Beleza, pessoal? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Eu estou vendo aí o programa Profissão Repórter. Foi aí com o estutor Takuya, pessoa que eu respeito muito, e a Gabriela, que também tem canal aí no YouTube. A reportagem distorceu tudo. A reportagem apresentou o Takuya em um determinado momento como uma pessoa desequilibrada com arma na mão, quase. Quase foi essa a imagem que a Globo passou. Até o Takuya mesmo fez um vídeo indignado, porque, segundo ele, passaram mais de oito horas aí com a repórter. Aí a repórter usou a velha tática. Qual é a velha tática? Coloca a câmera numa posição que você acha que não está filmando, começa uma conversinha descontraída com você, e aí, meu amigo, grava o que você está falando, achando que não está sendo gravado, eles gravam e depois isso que você achava que não está sendo gravado, eles põem no programa deles. O que é uma grave desonestidade, viu? O estutor Takuya, Gabriela e demais. Você que gosta de dar entrevista para a Rede Globo, saiba que ela usa um material que você não autorizou, porque o Takuya estava numa conversa informal, como ele mesmo fez um vídeo dizendo. Eu estava numa conversa informal, a repórter colocou a câmera no colo, como se nem estivesse gravando, nem a gente conversando, e depois, o que eu falei na descontração foi ao ar. Quer dizer, ele não anuiu com aquela gravação para que ela fosse ao ar. Ele estava conversando de forma descontraída, porque o repórter falou, não, vamos gravar, começa a gravar. Ela usou de uma sordidez, que é própria desses veículos de comunicação da esquerda, e gravou o Takuya falando uma situação que não era para estar no programa. Mas eles aproveitaram de forma desonesta. Então a minha pergunta para você é essa. Não para o Takuya, para a Gabriela, que quando dão uma entrevista nesse tipo de programa, estavam tentando enaltecer ali a atividade do próprio Takuya como instrutor e da Gabriela como apaixonada por armas. Mas a verdade é que eles foram enganados por essa emissora, que não está preocupada em falar o que você pensa na emissora deles. Eles querem falar aquilo que eles defendem. Eles usam a sua fala no momento de descuido seu e colocam a sua fala no momento de descuido seu de forma totalmente desleal para fundamentar o que eles pensam. E depois põe uma pessoa dizendo que é melhor não reagir e tal, e tal, e tal, e etc. Mas, enfim, a minha pergunta é essa. Por que você ainda dá entrevista para essa Rede Globo? Por que você não consegue dizer não para essa emissora? Deus abençoe você, pessoal. Bom dia, bom domingo. Senhor Deus te abençoe.